Com o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará, seja bem-vindo à roda de samba do Grupo Nossa História. A gente vai fazer um pouco de MPB, pagode, samba, e assim a gente vai seguindo a nossa vida aqui. Queria contar que eu sou a companhia no nosso Instagram, arrobaNossaHistóriaPA. Seja muito bem-vindo e venha fazer parte do Nossa História. Esse ritmo gostoso, eu vou cantar algumas canções que você com certeza já ouviu e vai cantar com a gente. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu sei dos seus segredos e planos Secretos Só algo pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some Se eu me interessa por alguém Se eu me interessa por alguém Onde está você agora? Onde está você agora? Quero ser o seu dono Quero ser o seu dono Quero ser o seu dono Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me engana ou não está na altura Ei, 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 ei Onde está você agora? Nesse ritmo gostoso Onde está você agora? Onde está você agora? Nesse ritmo gostoso Vamos relembrando algumas canções Não fala nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer O meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Não me faz mal não Não me faz mal não Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não me faz mal não Prazer Prazer Noite e dia se completam, o nosso amor e o dia eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior flexão de amor Eu te recriei, só pro meu prazer, só pro meu prazer Prazer, 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 prazer Assim que dia amanheceu lá no mar alto da paixão Não há pra ver o tempo morrer Cada você que solidão esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri E a mar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo E você desego em mim, eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Uma dor Só sei viver Se for por você Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Não dava pra ver o tempo morrer Cadê você Cadê você Que solidão Esquecerá De mim Enfim De tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri E a mar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você desego em mim, eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Uma dor Só sei viver Se for por você Se for por você E ver Se for por você Teatcher No estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é Tom Romão Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de Não estou disposta A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Na fazenda, na fazenda Ou numa casinha de Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou E coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que erudar Pra que erudar tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Grupo Nossa História Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que erudar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor E assim a gente vai dando uma volta Lembrando algumas músicas É Tantas palavras Meias palavras No nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai mini estrela Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neão Seu brilho silencia todo o som As vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim A noite é seu Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Nossa história Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Saigon Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Saigon Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai mini estrela Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neão Seu brilho silencia todo o som As vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim A noite é seu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Essa é a roda de samba do Grupo Nossa História Mandando umas canções aí pra você que tá em casa Curtir com a gente Tomando quem sabe aquela gelada Comendo quem sabe aquele churrasquinho Lembrar sempre de agradecer o apoio Do Governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Não esqueça de seguir a nossa história no Instagram Arroba Nossa História PA E o nosso Facebook Grupo Nossa História Pará Vamos mandar umas situações que a gente sempre faz em aniversário Pra que a galera sempre tá pedindo Vamos fazer, Jorge? Vamos lá? Bora! Você que tá em casa, tá apaixonado? Canta com a gente, então Tá tudo certo Use máscara Use álcool Logo, logo A gente vai tá juntinho Fazendo uma roda de samba De forma presencial Por enquanto Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os teus recados Minhas fotos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Tá em casa? Sorte a nossa Vai no ai ai junto com a gente Beleza? Vamos lá Ai 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 Sorte a nossa Ai 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 Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo, tô querendo, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, sorte é nossa Ai, 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 ai Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda de noite quente O ar e o frio que dá na gente, o truque do desejo Quando na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Ou toda a minha volta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite E aí, será que você volta? Ou toda a minha volta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite Tô com saudade de você do nosso banho de chuva Do calor da minha pele e da língua tua Tô com saudade de você censurando o meu vestido A jurar de amor ao pé do ouvido, o truque do desejo Boto na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Ou toda a minha volta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite E aí, será que você volta? Ou toda a minha volta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite Mudou Essa música tem história, hein? É... Quem curte o Zé Cabaleiro, vem com a gente Eu tava triste, tristinho Mas sempre antes que eu ia tomar moda amanhã na passarela Eu tava só, sozinho Solitário que é um palestrano Eu cai na estrenora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Eu era você de Aracaju Caldo Alabama Sendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que muito te ama, que muito, muito te ama Hoje eu acordei com uma vontade da Uma das flores é um telegrama Fazendo a palma do brisinho e desejar bom dia Beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade da Uma das flores é um telegrama Que bater lá com o outro vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Gente, mandando a saideira Quero agradecer sua companhia Essa é a roda de cima da nossa história Mandando um pouco de balanço pra galera Agradecer o apoio do Governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Beleza? Música Demorou, vai ser melhor Tive razão, posso falar Não tô legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói Em pensar, ela não só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar Câmbio de partida, mora sem coisa na vida É de roubeira que eu não estou Você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser É isso aí gente, essa é a nossa saideira Quero agradecer a sua companhia Agradecer também o apoio do governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Essa é a roda de saúde da nossa história Esquece da gente não Arroba a nossa história pela no Instagram Esse é a nossa história, papai Vambora Só pra não esquecer Grupo Nossa História Valeu